Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui na TV Alviverde, já deixa seu like, não esqueça de se inscrever no canal também. Vamos ver esse vídeo aí rapaziada, que o Fatim Kani trouxe essa bomba aí, é muito dinheiro pro Palmeiras, né, muito dinheiro pro Palmeiras. Vamos ver o que é essa bomba e o que ele tem a falar pra gente. E também se inscreve lá no canal do Fatim Kani, rapaziada, dá essa moral lá, que ele trouxe essa informação aí pra gente, que vai ser muito valiosa. Solta o vídeo aí pra gente, Batata. Não bateu o martelo oficialmente assinado, tá? Aliás, dando crédito, que é o que eu sempre faço, que é o que as pessoas deveriam fazer na internet, né? Porque muita gente chupinha informação dos outros e acha que somente eles têm apuração de tudo. Ah, segunda apuração, papapá, papapá, tá? Muitas vezes, tá? As pessoas chupinham dos outros e transformam nas apurações próprias. Então, neste caso aqui, a primeira pessoa que falou a respeito desse assunto de forma correta, tá? Porque aí, claro, o jornalista traz a informação e nós aqui, evidentemente, ou pelo menos na minha parte, vamos atrás pra bater e checar se tá tudo muito certinho. E no caso, perfeito, tá? O Danilo Lavieri, do UOL, acertou na mosca de quem vai vestir a camisa do Palmeiras pelos próximos três anos. O Sporting Bet, tá? Casa de Apostas, que vem da Inglaterra, com sede em Londres, já desde 1997, operando no mercado, fez a melhor proposta e as outras que o Palmeiras recebeu, até de empresas que nem são do ramo de Bet, sequer passaram perto do que os caras ofertaram. Eles trucaram a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e todos os envolvidos no departamento de marketing. A proposta que eles fizeram ao Palmeiras pode girar em torno de até 360 milhões em três anos, e isso sem contar alguns bônus, tá? Proposta giraria em torno entre 105, 110 milhões, podendo bater na casa de 120 milhões. Ou seja, é algo bastante significativo e muito mais do que o Palmeiras recebeu de sondagens de empresas de ramos, digamos assim, mais tradicionais, tá? Então, a Sporting Bet está a pouquíssimas horas de ser confirmada com uma nova patrocinadora master do Palmeiras, que pretende arrecadar na camisa quase 200 milhões em patrocinadores a partir de 2025, tá? Quando é para criticar, quando é para falar de coisas das quais eu não concordo, quando é para falar de declarações estapafúrdias, como eu tenho ouvido da própria presidente do Palmeiras em relação ao Saverio Orlandi, que é o candidato da oposição à presidência, um cara do qual eu conheço, né? De muito tempo atrás, de quando era diretor de futebol do Palmeiras, quando eu cobria o dia a dia do clube, não que agora eu não cubra, né? Mas quando eu era repórter de rádios como o Record, 105 FM, lá atrás, né? Isso aí tem mais de 15 anos na minha carreira, um cara muito sério, ela dizendo de que se ele assumir a presidência, o clube vai cair para a segunda divisão. Essas coisas completamente idiotas, né? Que não fazem o menor sentido, que o Lé e o Cré não conversam, né? Que é o mundo da Leilolândia, que é esse mundo patético, né? Que ela, em muitas vezes, se coloca publicamente e que não tem absolutamente nada a ver com a característica do clube do Palmeiras e sequer com a história do clube, quando é para dar esse tipo de porrada como eu fiz agora, eu sempre farei porque eu sou uma pessoa isenta, tá? Eu não tenho um lado e eu simplesmente tenho a verdade e a minha opinião direta, nu e cru em relação àquilo que eu penso sobre o clube. Agora, tá? Dito isso, quando é também para elogiar, vale dizer que, por mais que tenham demorado, por mais que prometeram mundos e fundos para cair naquilo que, de fato, era a grande tendência, de terem atrasado a puma, apesar de todos os pesares, o Palmeiras consegue um grande contrato histórico de um patrocinador máster. É, rapaziada, parece então que estamos fechados com a Sporting Bet, né? Muito se falava que não ia ser uma casa de aposta, né? Falaram de Volkswagen, de Emirates, né? Nada disso. Parece que a Volkswagen era, sim, uma proposta, mas não conseguiu cobrir o valor que essas bets têm, né? Eles têm muito dinheiro, rapaziada, muito dinheiro mesmo. Então vai ser difícil algum time aqui do Brasil não ceder a proposta dessas casas de aposta, né? Eu também pensei que não ia ser, mas aí vai ser sim. Parece que Sporting Bet quase um martelo batido. Escreve aí o que você acha sobre uma casa de aposta estar na camisa do Verdão, se você concorda, se você não concorda, ou se você não está nem aí, só quer ver o Palmeiras trazendo reforços, o Palmeiras mais forte e campeão. Deixa seu like, se inscreve no canal e também vai lá no canal do Fatim Cane também, se inscreve lá no canal do Fatim Cane. Grande abraço para todo mundo e amanhã, rapaziada, eu vou tentar fazer uma live pré-jogo raiz mesmo, lá do Allianz Parques, do Allianz Parques, que é um jogo importante para a gente. Então peço a você a inscrição aí e acompanhar amanhã também. Grande abraço, valeu, rapaziada!